Boa tarde galera, como o PedroRT pediu, aqui estamos mostrando o Etios por dentro com mais detalhes, né? Vamos lá, esse é o Etios 2014, versão XLS, a versão XLS, sedã né, que vem com este volante, com controle de som, este painel Black Piano e este painel com detalhe azul. A única diferença que fizer LS para o normal é essa, essa parte do painel, aqui está o câmbio, muito preciso, não tenho o que reclamar, aqui ó, pedais, aqui nós temos os comandos dos vidros, os quatro vidros, travamento, para que o garupa não possa, garupa, o passageiro não possa mexer lá nos vidros, nem você mexe, ó, você só mexe esse, ó, mesmo travado esse mexe, mas os outros aqui não mexe, ó, agora se eu apertar aqui, deixa eu travar, Mas já funciona, besteira, porta-luvas, refrigerado seria isso aqui, o que a gente faz? A gente fecha isso aqui, o ar que vinha para cá vem para aqui para dentro, não deixam a cerveja estupidamente gelada, mas mantém um pouquinho a refrigeração dela, é legal, não é ruim não, é... Oi vizinho, eles cobraram esse tapete vagabundo, na Toyota, nós pagamos por esse tapete, sim, banco original, é assim, simples, relativamente macio, é confortável, vamos lá, O que tem mais aqui? Esse teto, eu não sei se vai dar para ver, mas ele tem uma curva, nos quatro cantos, aqui, não sei se vai dar para ver, Aqui, pronto, aqui, ó, tá vendo? Esse relevo, ó, onde fica posicionando as pessoas, ele é para dentro, para cima, muito bem feito, muito bem feito mesmo isso, muito legal, Como eu disse, os bancos são confortáveis, vamos lá, vamos à parte de trás, Aqui, externamente, Ó, tudo original, não foi feito, a única coisa que a gente botou nesse carro até hoje, foi o... Essa película aqui, ela é resistente à ultravioleta, ela é meio azulada, porque ele estava esquentando muito, ai, vamos lá, pronto, ali não está totalmente apertado, está meio termo, ó, Eu tenho 1,81m, como vocês podem ver, ele é bem confortável, bem espaçoso internamente, Cabe três pessoas tranquilamente, mesmo que sejam gordas, cabe, a não ser que sejam obesas, três obesos mórbidos, fora isso, cabe tranquilamente, É, desembaçador, né, normal, sim, vamos lá, o som, o som, ele não é lá essas coisas, assim, né, ele tem dois altos falantes, apenas na frente, Esses dois, e dois tweeters, que ficam ali em cima, é, não é essas coisas não, galera, se você estiver procurando volume, e graves, e qualidade de som, não vai ter, O som, ele não tem bluetooth, é só USB, bem simplesinho, bonitinho, ele é bem simples, rádio, bluetooth, MP3 e CD, normal, Aqui, ó, controlezinho aqui, cinto, três pontos, né, cinto de três pontos, aqui, aqui, olha, dois pontos, sei lá, em perdão, se eu estiver enganado, E no meio, é, acrescenta o vagabundo, normal, Vamos lá, tapetezinho normal, né, maçaneta, pá, tem essas alças, ele vem com essas alças, O normal aqui, né, ou aceso, ou quando a porta estiver aberta, ou off, Espelhinho do motorista, espelhinho do passageiro, Basicamente isso, isso aqui, ó, é baixo também, Esse, essa parte aqui, central aqui, que geralmente é alta, né, atrapalha muito, é baixo, Ele tem, dois porta-copos, Detalhe, vem com ar-condicionado, tá, galera, essa versão, dois porta-copos, Outro aqui, mais um que dá ali, outro que dá ali, Outro copo aqui, nessa parte, E outro copo nessa parte, Copo pra caralho, não sei porque o cara vai fazer tanto copo, Vamos lá, o que eu acho mais foda nesse carro, Que eu e meu pai, geralmente, sai comparando com os outros carros, Essa mala, galera, essa mala é gigantesca, Ó, esse é aquele guarda-chuva dos grandes, Ó pra aqui, Se vocês comprarem aquele guarda-chuva do grande, Pronto, ó, você vai ter a dimensão exata do fundo da mala, Aqueles guarda-chuva, os maiores, né, Pronto, essa mala é muito grande, Vamos lá, Aqui embaixo fica o estepe, Roda normal, né, de ferro, Não vem jogo de roda, Aqui vem um tripé, Um macaco, e blá 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 blá, Vem tudo por aqui, É, Mala, A traseira do carro, Cobrir a plaquinha, né, Eu, sinceramente, acho muito bonita, Não tenho o que reclamar, não, Vamos usar a parte da frente do carro, Ai, tá aberto já, Ai, meu Deus, Cadê você? Trava, Aqui, Pronto, Tá aqui, Como vocês podem ver, O motor do Etios é muito pequeno, Olha, É muito compacto, É um motor 1.5, né, Não lembro a cavalaria, Mas eu boto aí na descrição, É um motor muito simples, Na frente do carro, Ele é um carro bonito, galera, Pelo menos o prato e o preto, Eu achei muito bonito hoje hoje, Eu não vou mentir, Ele é um carro muito legal, É um carro de manutenção simples, Como vocês podem ver, Você vê aqui, As mangueiras dele, São ambas de mesma bitola, Diferentemente de Citroën, né, Que o pessoal tem problema, Que quando rasga o mangote desse, Ninguém consegue achar, Só encomendando de fábrica, E dura uma vida, Na Toyota não, Começou e terminou na mesma bitola, Começa e terminou na mesma bitola, Todos os mangotes são iguais, Começa e termina, Começa e termina, Ou seja, Em qualquer caso especializado em mangueiras, Você acha, Essas mangotes, Você adapta, E dá para rodar tranquilamente, A suspensão do carro é muito confortável, Mas por outro lado, Ela é macia demais, Eu bati com ele em um buraco, E eu empenei a suspensão do lado de lá, Dianteiro, Pois porque bati no buraco, Ele tem freio ABS, Os discos ficam apenas nas rodas dianteiras, Vamos lá, Pneio relativamente bom, Desculpa galera, Eu tive que trocar, O cara chegou falando comigo, Atrapalhou aqui a filmagem, Vou ter que editar, Fazer o que? Sim, Não queria editar, Queria fazer o vídeo todo de uma vez, Mas vou ter que editar, É isso, Sim, Como eu estava dizendo, A suspensão do lado de lá, E penou, A suspensão dele é muito confortável, Mas por outro lado, Ela não aguenta tanto o rojão da cidade, Qualquer buraquinho, Já pode identificar, Se a porrada for forte, Eu negociei na Toyota, E consegui os sensores de ré, São bons, Ajuda muito, É sempre bom o Karatê, Somente se você tiver, Uma pessoa com pouca habilidade de dirigir, No nosso caso é minha mãe, Ela é péssima em baliza, Então, A gente foi ótimo, E é isso galera, Assim, Em relação a defeitos, Na parte interna, Nenhum, Ele não é de ficar batendo, Nem de ficar fazendo zoada, Nada, Tudo normal, Tudo em plástico duro, Mas, Bem preso, Não, Vamos lá, Sim, A única coisa que aconteceu, Isso aqui, Veio, Sem lubrificação, Aí ele fica fazendo, Ficou fazendo, Toda vez que eu, Abri e fechava a porta, Aí eu peguei graxa normal, Passei aqui, Pronto, Acabou, Esse carro, Para quem tem, Vamos dizer assim, Ele é um carro, Para quem tem de ficar, Como eu já disse, Ele é um carro, Para quem, Não se preocupa, Ou, Para quem, Não se apavora, Com pouca, Pouca merda, É um carro, Que se você pegar, Se tem algum problema, Você para sentar, Você mesmo resolve, Você não precisa, Estar levando ele, Na cocionária, Sempre, É muito bom o carro, Eu gostei, Todo mundo que entra, Acha ele muito bonito, Eu não vi ninguém, Chegar para falar, Que ele é feio, Ninguém, Chegou e falou, Esse carro é feio, Por fora, O pessoal até acha, Acha mais bonito, O Vessa, Por coincidência, Bem aí na frente, Tranquilo, Obrigado também, Bom, Está aí o Vessa, Concorrente dele, É mais bonito, Externamente, Internamente, Mais ou menos, Né? Mas, É isso, Eu acho internamente, É bonito, É, O Vessa é mais bonito, Eu acho, Vai ser mais bonito, Mas, Eu acho, Esse aqui, Mais carro, É isso aí, Galerinha, Aqui, Vem, Negócio de tomada, Né? Normal, Espero ter ajudado, Qualquer dúvidazinha, Pergunta, Já sabe, Né? Se for comprar o carro, E gostar de som, Vocês vão ter que, Dar um upgrade, Nessas caixinhas de som, Não tem lá atrás, Aqui atrás, Não tem, Mas tem espaço, Né? Na mala, Né? Dá para fazer um som do caralho, Né? Ali na mala, E ainda mesmo assim, Ainda vai sobrar muito espaço, Tem, Tem muito espaço na mala, É isso aí, Galera, O, Outra coisa, O motor dele, Pelo que eu vi o pessoal falando, É muito bom, O do meu pai é péssimo, Mas, O motor dele anda, Uma coisa eu tenho que admitir, Economiza pra cacete, Meu pai tinha um doblo, Que economia em torno de 11, Com litro, Esse está fazendo em média, 13 com litro, Quase um carro 1.0, Muito bom mesmo, Isso na cidade, É nem viagem, A gente nunca, Nunca computou ele na viagem, Ele está com 15 mil, Revisões super baratas, Na Toyota, A primeira, A primeira revisão, As revisões são em 10 mil quilômetros, A primeira, Só foi óleo, Filtro e limpeza de ar-condicionado, E foi, 260 reais, Aí, A próxima agora é com 20, E, Provavelmente, Mesmo assim, Não vai ser só óleo, Filtro e limpeza do ar-condicionado, Porque, Ele, As pastilhas de freio dele duram em média 4 mil quilômetros, A mulher da Toyota estava falando, Eu me surpreendi pra caramba, 4 mil quilômetros em uma pastilha de freio, 40 mil, Quer dizer, 40 mil quilômetros em uma pastilha de freio, Muito foda, É isso aí, Galerinha, Pra abrir aqui, Ali dentro tem uma chavezinha, Já carro japonês, Quem sabe, Sabe que japonês é preguiçoso, Tá aqui, Chavezinha, Normal, É isso aí, Galera, Espero ter ajudado, Qualquer dúvida, Pergunta, Deixa eu ver se eu fechei os vidros, Outro defeito dele, Se você travar o carro, Não sobe os vidros, Não importa o lado, Não sobe nenhum vidro, Você tem que estar sempre fechando, É isso aí, Galera, Vou lá, Fui,